O Sindicato de Hotelaria e Gastronomia de Porto Alegre lançou hoje um programa para capacitar os gestores e os trabalhadores do setor. Com o tema Seu Negócio classificado para a Copa, os cursos pretendem orientar para que os turistas sejam bem recebidos aqui na capital. O objetivo do projeto é aproveitar o evento esportivo para deixar uma marca positiva para os visitantes e consumidores da cidade. Nós temos que tirar proveito para qualificar, capacitar e deixar um legado para a nossa cidade, para os nossos cidadãos, onde o serviço tenha um incremento bastante importante. Serão quatro cursos, dois voltados a técnicas de receptividade, outro com noções básicas de inglês e o último com dicas sobre locais de visitação, feito em parceria com a Secretaria de Turismo. A expectativa é atender 700 alunos divididos em 36 turmas, nos três turnos. O básico é o Língua Inglesa, onde é um curso voltado no método de repetição. Nós não temos a pretensão, como eu falei, de ensinar o atendente, o garçom a falar inglês, e sim em atender bem. A gente não quer que ele sente numa mesa e fique conversando com o turista, não é isso? Isso a gente não vai conseguir. Agora, que a gente consiga ensinar o básico, fazer com que ele atenda bem o cliente, que ele diga um olá, uma boa tarde, uma boa noite, detalhar uma especificação de um prato. Esse é o objetivo do curso de inglês. Os profissionais que participarem dos cursos ganharão um bóton, sinalizando a sua capacitação, e os estabelecimentos recebem um selo com o nome do programa. Além da preparação dos profissionais, o sindicato está trabalhando na questão estrutural dos hotéis, que vem se adequando para oferecer acomodações e serviços de qualidade. É mais uma questão de reforma de estrutura, de adequação de imobiliário, adequação de enxoval, adequação de estrutura, de climatização. Acredito que mais de 50% dos hotéis fizeram investimentos para a Copa. Os cursos iniciam dia 19 de fevereiro e seguem até o dia 15 de junho. Os profissionais interessados em participar podem se inscrever pelo site www.sintipoa.org.br ou pelo telefone 373-4822. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde confirmou hoje o primeiro caso de dengue contraído dentro de Porto Alegre em 2014. O paciente é um morador do bairro Santa Tereza e não tem registro de viagem para fora do estado. No momento, estão sendo investigados outros dois casos suspeitos na área. Em 2013, foram registrados 150 casos de dengue autóctone na capital. A violência contra jornalistas coloca o Brasil em um ranking indesejável, junto com países que vivenciam conflitos civis armados e a guerra contra o narcotráfico. Mas, no caso brasileiro, a agressão ocorre em um espaço onde o respeito à liberdade de expressão é que deveria imperar. A morte do cinegrafista Santiago Andrade em uma manifestação de rua refaz a pergunta. Por que jornalistas acabam sendo alvos da violência? Este ano, o Brasil já ocupa a quarta posição no número de mortes de jornalistas durante o exercício da sua profissão com três vítimas fatais. O país só fica atrás de Síria, Somália e México, segundo a Sociedade Interamericana de Imprensa. Segundo o Sindicato dos Jornalistas do Estado, é preciso uma legislação específica para proteger a categoria. A nossa federação está lá no Rio acompanhando as homenagens ao colega Santiago e também fazendo a defesa, junto ao Conselho de Comunicação do Congresso Nacional, da federalização dos crimes contra os jornalistas. Que, assim como defendemos a apuração dos fatos contra a morte do colega da Rede Bandeirantes, que a gente tenha instrumentos mais punitivos, com maior rigor, contra esse tipo de crime para que não venha a ocorrer. Para este sociólogo, a agressão àqueles que fazem intermediação entre fatos e a população é reflexo de uma sociedade que ainda não amadureceu. A imprensa, ela está numa situação de uma saia curta. Ao mesmo tempo que ela é necessária para a construção do espaço público, porque a única forma de construir espaço público é vê-lo, é compreendê-lo, é enfrentá-lo com as suas mazelas e excessos. Ao mesmo tempo que ela está ali promovendo, ela está ali denunciando. E quem está ali, nas manifestações, criticando, questionando, provocando, acusando, também realiza os mesmos atos de todos aqueles que ele está ali criticando, questionando. E a imprensa é o único instrumento que ele tem para tocar. Assista no próximo bloco. Surfistas e salva-vidas unidos no litoral gaúcho para socorrer vítimas de afogamento. Surfistas e salva-vidas unidos no litoral gaúcho.